Oi gente, tranquilo? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, sou Ana Paula Rocha, tá aqui de passagem, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar de uma fragrância que foi lançada, foi relançado em 2021, eu estou falando de Essencial Paulo Santo, essa coisa aqui apoteótica, ele vem nessa caixinha aqui e são 100 ml a sua volumetria. Ele foi relançado em 2021, ele é um amadeirado intenso, que eu diria ser aí um amadeirado doce e intenso, ele é bem adocicado. Sua pirâmide olfativa é assim, ele tem no topo pimenta rosa, pera, bergamota, no coração jasmim sambaque, flor de laranjeira e ilanguilang e rosa. Na base ele tem comarina, tem o palo santo, ambar sândalo, e cachemirão e cachemirão. E aí? Pensa num floral amadeirado doce. Essencial Paulo Santo é um floral branco, adocicado, amadeirado, aromático, abaunilhado, especiado, quente, especiado quente, ambarado, floral amarelo. Se alguém tentou te desencorajar a comprá-lo, insinuando que este perfume é difícil de agradar e te deu como referência aí o essencial UD, esquece, esquece. Ou essa pessoa não conhece o perfume ou gostou tanto que não quer que você use. A nota de palo santo não tem nada a ver com UD, UD. Não tem nada a ver com UD, ela é adocicada. Mas vamos lá de borrifada básica. Preciso aqui mostrar a madeira de palo santo, que eu ganhei, eu ganhei da minha irmã essa madeira de palo santo. Ela é uma terapeuta holística, né? Ela ministra reiki tibetano nas pessoas, cuida das pessoas. Ela me deu isso aqui. Eu não tenho propriedade para falar, né? Das ervas, de aromaterapia, nem nada. Mas ela me deu a título de eu ter a referência da nota de palo santo para a resenha do perfume palo santo, que eu usei e ela percebeu e ela sentiu. E, gente, eu nunca vi uma madeira assim com um cheiro doce. Quer dizer, a gente já viu canela, né? Que a gente tem mais acesso direto. Mas eu nunca vi uma madeira. Essa aqui é a madeira dela. Essas aqui são os raminhos que ela dá. Os raminhos que ela dá. O cheiro é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. O cheiro é muito delicinha. Muito delicinha. É específico para o palo santo mesmo. Ela, inclusive, usa incinerando, queimando ele. Eu só tive pena de fazer isso. Tenho certeza que ele vai exalar muito mais se eu fizer isso. E eu guardei aqui para eu ter a referência da nota de palo santo no perfume palo santo. Bom, eu já borrifei aqui. Ele está projetando aqui. O que eu sinto? Ele abre com uma pera bem doce. Pera bem doce e especiado. Não sinto nada muito cítrico. Ele evolui aí numa floralidade amarela, adocicada, macia, ambarada e, de certa forma, achicletada. Tá? Ele é um floral amadeirado macio e adocicado. Essa doçura dele, eu sinto um toque saponáceo, tá? Me julguem. Eu sinto um toque saponáceo dele. Ele, não sei porquê, um assabonetado de sabão. De sabão mesmo, sim. Nessa evolução, tem muito ilangue, pera, bem doce, muita cumarina, jasmin. E essa coisa especiada na sua cara. Ele é inebriante, viciante, extremamente feminino. Nada compartilhável, muito feminino, muito feminino. Tá? Ele imprime uma doçura elegante. Não é aquele doçor de menininha. Uma doçura elegante. Não é doçor de coisinha gourmand. Sabe? É uma coisa meio que cremosa e amendoada. De sabão amendoado, talvez. Um quê? Meio indiano, sei lá. Não sei explicar. Ele tem um cheiro floral oleoso, resinoso, talvez. E fica aí um doce meio incensado. Pra quem não esperava aí um toque amadeirado, gigante, de palo santo como eu. Não esperava isso. Não esperava que fosse wood. Vai amar. E a cumarina aqui, de Dona Verônica Cato, deixou o enredo desse perfume lindo. Desfila muito na passarela do meu coração. Quase vira assinatura. Porque é um negócio que você usa bastante. Eu tive quando ele lançou e depois quando ele foi relançado. Porque eu usei bastante. Eu espero que ele nunca saia do catálogo. Ele é doce. Ele é denso, licoroso. Sua floralidade branca e amarela. Ela é deliciosa. Ele tem um quesinho amendoado, tá? De biografia assinatura, bem suave. Do biografia assinatura, bem suave e presente. Não tão invasivo como do assinatura, tá? Eu acho que esse veio pra agradar e conseguiu. Diferentemente aí dos seus anteriores que seguiram aí uma linha nicho de serra, né? Bom, posso falar mais, inclusive, que ele é um floral branco achicletado, extremamente viciante. Ele é super cremoso, marcante, forte. Ele exala bastante. Exala bastante. Similaridade não encontro nenhuma com algo que eu conheça. Tá? Mas acho que quem gosta de Lady Million Privé, Faroei Gold, o Faroei Bion, vai gostar desse. Eu acho. Quem gosta dessas fragrâncias que eu citei. Ele tem um desempenho formidável. Fixa por oito horas, projeta por duas. Deu samba? Sim. Super, super, super. É aquele samba que vem pra ganhar e ganhou meu coração. Natura foi lindo isso. Isso aqui foi lindo, dona Natura. Dona Natura. Isso aqui foi lindo. Isso aqui não pode sair nunca. Isso aqui não pode. Isso aqui não, 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 não. Para. Isso aqui não pode sair do catálogo. De jeito nenhum. Bom. Impressões olfativas passadas. Espero que através das minhas impressões você possa construir. As suas percepções te dê algum norte, antes de mais nada, antes de um blinde. Tudo bem? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.